Boa tarde você que está assistindo o Tarde Livre. Hoje, como todo mundo já está esperando, é dia do Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, Dr. Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Cala Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. E hoje nós vamos fazer o nosso quadro falando dos mitos e verdades da cirurgia plástica masculina. Então, você, homem, fique ligadinho no programa de hoje. E a primeira afirmação é a seguinte. A procura dos homens pela cirurgia plástica tem aumentado mais que a das mulheres. Mito ou verdade? É verdade, Daniela. Exatamente porque, devido ao mercado de trabalho, os homens estão se cuidando mais também. Eles, na maioria dos casos, eles preferem ou trabalham com vendas. Então, é muito importante ter uma boa aparência, se cuidar. Essa é a nova tendência. E os homens, devido a isso, aumentou muito a procura dos homens. Antes eram em torno de 5%, 10%, hoje já está em quase 20% a 30% dos casos de cirurgia plástica são homens. Então, houve um aumento até maior do que o das mulheres. Mas a grande parcela ainda é as mulheres. Mas, assim, o aumento foi maior nos homens. Mas, enquanto cirurgião plástica, o senhor percebe que eles ainda têm um pouco de receio, de vergonha de assumir que está procurando uma cirurgia plástica? Ou agora já é um assunto resolvido na cabeça deles? É, já está um pouco resolvido em relação a isso. O problema maior é se vai sentir dor, como é que vai ser o pós-operatório. A preocupação maior é essa. Mas a vontade e o desejo de fazer, isso já acontece com frequência. O homem, quando faz lipoaspiração, pode ficar com o corpo arredondado, como se fosse de mulher. Mito ou verdade? É um mito. Isso porque, assim, o cirurgião plástica deve ter já a boa, fazer uma boa avaliação e ver o que realmente ele precisa. Você não vai deixar um homem com a cinturinha fininha, como das mulheres. Então, ele tem que ver o local onde vai ter que ser aspirado, ver para modelar o corpo, para ficar um corpo masculino. Então, o que fazemos é retirar o excesso de gordura, que muitos homens fazem academia e ficam... E, às vezes, não conseguem ter o abdômen definido, não conseguem mostrar a musculatura, exatamente devido ao acúmulo de gordura que fica acima do músculo. Então, essa gordura não vai dar para ser observada. Quando retiramos esse excesso de gordura, essa camada de gordura que fica acima dos músculos, aí sim dá para ficar mais modelado. Então, uma boa avaliação, a gente consegue ter excelentes resultados. É possível que o homem fique com o peito no formato de um seio feminino. Mito ou verdade? É verdade. Isso pode ser causa de algumas coisas, que é exatamente a ginecomastia. Que muitas causas são os anabolizantes, pode vir os hormônios, engordar, emagrecer, acaba ficando com a coma de gordura nessa região mamária. Então, isso aí é a ginecomastia, que é a mama mamária masculina. E falando em ginecomastia, a ginecomastia só pode ser tratada com lipoaspiração. Mito ou verdade? É um mito. A lipoaspiração, a técnica mais eficiente é a lipoaspiração. Isso se ela tiver mais gordura do que glândula. Porque a ginecomastia, ela pode ter tanto gordura como glândula. Se tiver a maior parte de gordura, a lipoaspiração é a técnica mais indicada, mais rápida e mais eficiente. Porque você praticamente não vai fazer nenhum corte. Ou seja, só as incisõezinhas que ficam na lateral, uma na próxima axila e outra mais embaixo. Então, na mama vai ficar praticamente imperceptível. Agora, se você não quiser fazer com a lipoaspiração, pode ser feita aberta. Ou seja, você corta ao redor da areola, retira a glândula e aí dá os pontinhos de novo. É uma cirurgia mais agressiva, embora também dá a mesma eficiência da lipoaspiração. É possível tratar a ginecomastia no consultório. Mito ou verdade? É um mito. A ginecomastia, tanto cirúrgica quanto apenas a lipoaspiração, deve ser feita sempre em hospital. Com todos os exames, com parte cardiológica, exames de sangue, exames de urina, pulmão, tudo. Com anestesista do lado, sempre. Então, é para ter uma segurança desse procedimento, que é um procedimento simples, mas requer segurança. E deve ser feito também em hospital. Então, você tendo tudo isso aí, você vai ter um bom resultado e fazer uma cirurgia mais tranquila. Os homens precisam de uma dosagem de anestesia maior que as mulheres. Mito ou verdade? Normalmente, sim. Isso porque a estrutura masculina, ela é mais pesada. Ou seja, ela vai precisar de uma quantidade de anestesia maior. E também porque os homens também sentem um pouco mais de dor do que as mulheres. Isso é muito comum e observado no pós-operatório e durante a cirurgia. Então, ela já acaba sentindo, vai precisar de uma dosagem analgésica maior também. Até porque os homens, eles têm dificuldade realmente de suportar do, né? São mais intolerantes mesmo. É, isso é muito comum e é verdade. Mas aí você ajusta a dosagem do anestésico e ele vai praticamente ter uma cirurgia também em dolor e um pós-operatório também tranquilo, né? Ao fazer cirurgia nas pálpebras, a cicatriz fica imperceptível. Mito ou verdade? É verdade. Normalmente, a cirurgia das pálpebras, a cicatriz, a gente coloca no suco do olho e 99% dos casos fica excelente a cicatriz. Algumas vezes acontece, pode acontecer, ficar escurecida, que aí existem clareadores. Aí, através de massagem e tudo, é uma cicatrização muito boa. Normalmente, é muito boa. Mas requer cuidados e continuar voltando ao cirurgião plástico para ele ver e avaliar a cicatriz. Agora, ele vai ter que ter cuidado, como evitar sol, usar sempre o óculos escuro durante esses primeiros três a seis meses. É muito importante ter cuidado, aí sim, a cicatriz vai ficar praticamente imperceptível. O homem que faz cirurgia no rosto precisa sempre tirar a barba. Mito ou verdade? É um mito. Se ele fizer ficar abarbado, não tem nenhum problema. E também não vai atrapalhar, a cirurgia também não atrapalha a barba. Ele vai continuar tendo a barba, né? O que faz ele evitar ou não ter mais barba é exatamente a depilação à laser. Se ele fizer, ele vai queimar os folículos pilosos e a barba não vai mais crescer. Mas a cirurgia de face, não. Não tem nenhum problema, ele pode fazer a cirurgia tranquilo. E não tem nenhum, vai ter que tirar a barba ou não tirar. Isso aí não tem nenhuma, em relação à cirurgia, não. Mas e nem dificulta para você no caso da cirurgia? É, o ideal é que ele tire a barba para fazer a cirurgia. Isso devido à sepsia, porque precisamos lavar, ter um ambiente totalmente esterilizado. Então, a ausência da barba é excelente para fazer a cirurgia. Mas o pós-operatório, ele pode deixar a barba crescer sem nenhum problema, né? A barba tem que ser retirada sempre, antes e depois da cirurgia. O senhor praticamente já respondeu, mas diga para as pessoas de casa que mandaram a pergunta e querem saber. Antes, é o ideal para poder ter a sepsia, como eu falei anteriormente. E após a cirurgia também não vai ter nenhum problema, ele pode ter a barba como quiser, do tamanho que quiser. Isso aí não tem nenhum problema. As cicatrizes nos homens são as mesmas que nas mulheres. Mito ou verdade? É verdade. A posição e a localização da cicatriz é no mesmo local. Então, agora vai depender muito do tipo de excesso de flacidez que ela vai precisar. Sem nenhum... não existe uma alteração entre homem e mulher em relação ao tamanho e a qualidade da cicatriz, não. A abdominoplastia deve ser feita apenas em mulheres, depois da gravidez. Mito ou verdade? É um mito. Fazemos também a abdominoplastia muito em homens. Exatamente aqueles que são ex-obesos, perderam muito peso, ou ficam engordando, emagrecendo, que ficam com aquele excesso de pele. Então, a abdominoplastia está muito bem indicada também nos homens. Ela dá um excelente resultado e requer também um pós-operatório com muito cuidado, igual das mulheres. Não vai ter nenhuma diferença ou fazer a abdominoplastia no homem, na mulher, tanto a avaliação antes da cirurgia, da parte de avaliação cardíaca, exame de sangue, fazer em hospital com segurança e também no pós-operatório. É a mesma, vai ser a mesma, entre homem e mulher, vai ser a mesma coisa. A dosagem de Botox nos homens deve ser maior que nas mulheres. Mito ou verdade? É verdade. Isso porque os músculos frontais e corrugadores e o próstero são muito fortes. Então, requer uma dosagem maior para a gente conseguir o mesmo efeito. Mas isso aí, a gente, praticamente no consultório, fazemos uma medição e tal, medimos e vamos fazer uma avaliação dessa região, aí sim conseguimos a dosagem correta. E para encerrar, os homens podem fazer o Botox e o preenchimento normalmente como nas mulheres. Mito ou verdade? É verdade. Isso porque vai amenizar essas rugas, inclusive as rugas frontais também. Tanto as rugas do suco mais geniano, onde fazemos preenchimento, como nas rugas frontais, vai diminuir a força dessa musculatura e enrugar menos. Então, inclusive isso aí aumentou muito a procura dos homens, porque é um procedimento mais rápido, mais simples, mais fácil de fazer e rapidamente volta ao trabalho. Então, não precisa ficar muito tempo esperando por uma cirurgia e ter um pós-operatório cirúrgico. Então, inclusive, vemos um aumento até muito grande do soft lift, ou seja, desse rejuvenescimento facial em homens. Então, procuramos muito grande desses homens fazendo esse tipo de procedimento, porque é mais rápido. Então, eles querem voltar rapidamente ao trabalho. É muito interessante isso aí. E também, se não quiser que ninguém saiba do trabalho, é uma solução. Exatamente, é. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Daniela. Obrigado, Carla Soraya. E continue vendo suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço. É isso aí. Continue enviando as suas perguntas. Manda para o nosso e-mail que eu venho aqui por você e pergunto, porque só ele pode responder sobre cirurgia plástica. O nosso e-mail é tardelivre.tvdiario.tv.br. Se você preferir, pode ligar para o TV Diário Você, 4002-2599. Mas se o seu caso é outro, se você quer rever alguma entrevista já feita com o Dr. Edilson, é só acessar o espaço que ele tem no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br Dr. Edilson P.